Ir ao shopping passear, fazer compras e, por que não, doar sangue Até sexta-feira, os caminhões da Fundação Emoba ficam nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping Coleta de doações de sangue e cadastro de doadores de medula óssea das 8 da manhã às 5 da tarde Sem poder doar, Águeda mobilizou colegas de trabalho É um tempo tão curto, tão rapidinho, meia hora, 40 minutos, que você disponibiliza para ajudar a salvar uma vida Ágata já doa sangue há 8 anos e foi uma das voluntárias É bom, a gente está sempre ajudando o próximo, né? Então a gente fez uma campanha no trabalho, estamos trazendo cada um, cada semana Semana passada vem uma equipe, essa semana outra e próxima está vindo outra equipe A coleta itinerante busca o aumento da reserva de sangue no Estado Para doar é simples, é só apresentar documento com foto ou cópia autenticada Fazer o cadastro e passar pela triagem Aí é revelado o estado de saúde do candidato e se ele pode colaborar Quem fez tatuagem recentemente, menos de um ano não pode fazer a doação de sangue Tanto tatuagem como pinça e como furo de orelha Marina fez o cadastro de medula óssea Isso é muito bom, é muito gratificante e com certeza alguém vai ficar muito feliz por isso Vai ajudar uma família, uma pessoa, isso é muito bom Tiali e Ana Clara doaram pela primeira vez A vontade de ajudar agora é um compromisso Se tiver uma pessoa em especial eu vou doar, se não tiver eu vou continuar doando também Incentivo meus amigos a virem, acho que todo mundo pode ajudar por muito pouco